Cuida galera, bom dia, mais um episódio aqui na caçada do Pataza Branca. Estamos indo ali galera, na lagoa, ver se a gente consegue ver alguma coisa. Então já peço que você deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal só para dar uma força, beleza? É de graça. E se você quiser receber todas as notificações aí, é só ativar o sininho, beleza? Bora ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Estamos indo aí hoje com a nossa B12 customizada. Está ela aqui galera. A gente trocamos a luneta dela. Eu tinha essa lunetinha aqui curta lá em casa, que nas outras carabinas ficava ruim. Porque a gente tinha que esticar muito pescoço, cara. Aí coloquei nessa B12 aqui e deu certo galera. Ficou bom, uma 3x9x40. E a lunetinha que estava nela a gente colocou na Rats. A Rats estava com Red Dot e a gente colocou a luneta agora. E é isso aí, a câmera de ação já está fixada, porque o Scopecam, eu não configurei ele para essa luneta aqui. Então vamos na câmera de ação hoje. Valeu? Vou deixar o link aí das nossas ações na descrição, como todos conhecem, né? É difícil hoje um canal de caça não ter um grupo de ações. Mas virou febre, virou febre galera. Mas acontece. Isso aí, o grupo das ações é para dar uma força aí para a gente também. Trocadinho que sobe aí, a gente poder estar comprando algum acessório, chumbo, para fortalecer, né galera? Então, tem a ação da nossa P15 lá, que infelizmente eu vou ter que me desfazer dela, se você está em andamento lá. Se você quiser dar uma força lá para a gente, beleza? É só acessar o link, já vai estar as informações lá para você. Então é só arriscar a sorte lá, vai que você seja o contemplado da aula dela. Bora galera, chegar lá a gente vai... Vamos procurar, vamos procurar os patos. Olha aí galera, chegamos aqui no outro ponto. Onde a gente consegue ver o restante aqui da lagoa. E por enquanto nada, viu galera? Está ali a estruturinha da nossa... Da nossa tocaia que a gente tinha feito. No dia que a gente perdeu a nossa pata aí. É aqui galera. Olha aí a nossa carabina. A lunetinha que eu falei para vocês está aí. Deixou ela até mais leve também, um pouco. A lunetinha curta, então fica leve. E não tem nada, viu galera? Não tem nada, nada, nada. Acho que vai demorar mais um tempo aí, chegar alguma coisa aqui. Tem muita água também. É isso aí, vamos dar uma olhada mais no outro ponto ali para frente. E vamos torcer, bora, bora, cuida. Já olhamos aqui outro ponto e não tinha nada. Agora a gente vai olhar outro, mais além galera. Bora andar, bora andar hoje. Tempão. Tchau. 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 Bora buscar, bora buscar. Aí galera. A poitinha de hoje está sendo show de bola. Está aí a nossa máquina. Nossa máquina. Está o resultado aí. Por enquanto. Duas marrecas da asa branca. Consegui filmar para vocês os dois disparos. Como é uma câmera de ação, galera. Não fica legal. Mas, por enquanto é isso aí. Bora lá. E aí galera. É o seguinte. Estou avistando aqui o casal de pato. E tem mais um pato preto ali. Do bico branco. É grande também. Ele estava vindo para cá. Mas ele desconfiou e voltou. Entrou para dentro dos matos aqui. Que tem dentro da água. E o casal de pato eu estou vendo, galera. Tem uns matinhos dentro da água lá. Ele está dentro dos matos ali. Parado. Está os dois. Aí a gente veio para cá. Que daqui dá para a gente ver ele. E vamos aguardar ele sair de lá. Valeu. Cuida, cuida, galera. Finalizando aqui a nossa aventura de hoje. Felizmente não conseguimos o pato novamente. O bicho deu sorte, galera. Deu sorte, mas uma hora a gente pega ele. O cara ficou mais de uma hora dentro dos capinhos ali. Dentro da água. E não saiu nem a pau, cara. Para mim fazer um disparo. Aí já é tarde, cara. Já vai dar quase uma hora da tarde. Então eu resolvi abandonar. E vamos embora. Vamos para casa. Rendeu aí para nós duas marrecas da asa branca. Está show de bola. Nossa munição também acabou. Só temos umas agora aqui no pente. Foi gastada seis. Três para regular a luneta. Duas marrecas. E um disparo que eu errei em uma. Seis e tem uma aqui agora. Sete. Agora vamos ter que correr atrás de mais aí. Para a gente voltar a fazer a aventura com a nossa B12. Peço que vocês deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Compartilham, beleza? Dá essa força aí para a gente. Chegar lá agora eu vou ter que... Ter que arrumar a bomba da PCP que deu problema. A bomba de encher a PCP. E por enquanto a gente vai estar no prego. Vai chegar lá. Vou ver se eu consigo arrumar para ver. Vim na caçada dos patos de novo, galera. Uma hora a gente consegue pegar eles. Então é isso aí, galera. Forte abraço. Valeu. Confere a descrição aí. Se você quiser participar da nossa ação da nossa P15. Confere lá. Nós estamos juntos, galera. Até a próxima aventura. Cuida.